ULTRA COMBO! Agora no canal, seja muito bem-vindo e se você já é inscrito aqui no IcexBots, meu muito obrigado, segura, segura o coração, segura o HD, segura esse HD aí, pelo amor de Deus, aliás, já deleta aquele jogo que você não joga mais no Game Pass, sai deletando aquele monte de jogo que eu tô ligado que você deve ter um monte de jogo que não jogou ainda, portanto, sai deletando, beleza? Porque dois jogaços estão disponíveis no Game Pass agora pra você baixar, Red Dead Redemption 2, é isso aí mesmo, Red Dead Redemption 2 vai sair dando pistolada pra tudo, qualquer canto, vai virar o Billy the Kid, é isso aí mesmo, jogo sucesso da Rockstar já está disponível pra você e chora mais, sonista, meu Deus do céu! E tem mais um jogaço aí que é DayZ, que tá disponível também pra você baixar e jogar agora no seu xanão, que maravilha! Vamos sobreviver ao meio ali numa terra de zumbis, jogo multiplayer sensacional, dois jogaços pra você se divertir à vontade no seu Xbox One, nessa Microsoft, ó, é só amor mitológico! E tem mais uma notícia! Bom, pessoal, e tem um jogo que ele tá querendo ficar de graça, mas ele não fica, porque ele tá ali na lista dos jogos free to play, na lista dos jogos grátis pra sempre, mas ele não fica de graça, é um problema, né? Ele tá ali, ele é teimoso, ele tá ali na lista dos jogos free to play, mas ele não fica de graça, tô falando de Lego Ninja, o que tá ali, só que a hora que você clica, aí você vai pra parte paga do jogo, você tem que pagar, mas eu acho que ainda ele vai ficar de graça, Vale lembrar que é um jogo de campanha, portanto, ele pode ficar de graça a qualquer momento, se ele tá ali naquela lista, ele não tá lá à toa, né? Porque já faz uns dois dias que ele tá ali naquela lista e não saiu ainda, eu acho que já teve muita gente que já perguntou pra Microsoft, e se a Microsoft, ah, coloquei errado, eu tiro, mas não tirou, né? Então tem coisa aí, fica esperto, já deixa aquele espaço reservado, que mesmo que seja Lego, ah, é Lego, ah, é Lego, mas é um jogo legal, é um jogo divertido, tem seu filhão aí principalmente, tá aí, É só aguardar esse jogo ficar de graça, que o canal vai dar o toque aqui pra você Beleza, mitológicos, eu vou ficando por aqui, comenta aqui embaixo se você vai baixar algum desses jogos do Game Pass, eu acho que você vai, com certeza E é claro, se você quer que Lego Ninjago fique de graça pra sempre, para você jogar e debulhar os seus dedinhos no seu controle do Xbox One Fica em paz, para você estar sempre, falou! Fica em paz Fica em paz Fica em paz